Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase pirando Me bate um desespero, empilhando garrafa Mas o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, se mata Essa lá, que vai ser Aô, se mata Eu sei que ninguém morre de amor Eu sei que ninguém morre de amor Eu sei que ninguém morre de amor